MÚSICA 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 Você veste do 44 ao 54? Se veste, não pode sair da frente da TV Porque agora é hora de Uber E a gente vai falar, é claro De lançamento de primavera-verão Que estão maravilhosas Com muitas peças fluídas Olhem esse vestido Gente, parece um cropped com uma saia Olha que lindo Ele tem essa sobreposição aqui, olha Ele é muito fluído Eu adorei, olhem que lindo o acessório A Uber trabalha com acessórios Poucos e bons Bem pontuais A gente pega umas coisas bem pontuais Dá um toque na roupa Que a gente não tem em casa Olhem esse vestido também, a graça Eu amo esse tipo de vestido Olha a manga Bem pra essa temporada E olha aqui, isso aqui favorece muito Deixa a gente com o colo muito bonito Eu acho que é bonita Esse aqui qualquer cor fica bonito Adorei, adorei Além desse é um tecido plano Que eu gosto de ser um tecido plano Com certeza Sabe? Ele não marca nada Esse aqui está com vida própria A gente dá um jeito nele Olha a estampa que linda também Linda, né? É que ele é grandinho Esse vestido veste até uns 50 Tá lindo Tá? Então eles... Ai que linda a manga também Ele dá um movimento Não, e a estampa dele está incrível Ai eu acho tão chique essas estampas E o fundo escuro sempre valoriza bastante, né? Agora olha o mimoso desse vestido Que coisa mais querida Olha que lindo Uma graça E o Poir está super em alta, não é? Muito E Lili me diz uma coisa Vocês que trabalham com tamanhos maiores aqui na loja Provavelmente costumam aparecer muitas clientes Que gostam de usar uma roupa um número menor Do que é que elas usam Ah, mas a gente... E não tem que ser, não é? É bom a gente dar esse recadinho Porque a pessoa pensa que vai ficar menor E não fica Porque marca... E como usar muito maior também não fica legal Tem que ser o tamanho ideal A gente procura sempre ver o ombro Bem como é que fica bem no ombro Se acaba bem no lugar Enfim, o formato do corpo da pessoa E fazer uma coisa que fique bem bacana Sem ficar tão apertado Claro E nem enorme Que daí também vai aparecer a pessoa mais larga Sem dúvida Né? Então isso aí a gente está sempre acessando Não, mas isso é fundamental Porque é impressionante como as pessoas acham Eu quando eu trabalhava também com loja Elas acham que botando um número menor Ao contrário Na hora que tu está te olhando na frente do espelho Tu está com uma outra postura Tu está encolhendo a barriga É outra situação E tu não vai ficar à vontade com a roupa, né? Com certeza E nem elegante Que é o pior Então a gente tem que cuidar muito isso Aqui nessa mesma A minha dos coás Ai que linda Olha que amor isso aqui Olha que linda, gente Um amor Eu peguei essa pantacura aqui Que é em jersey, ó Que dá pra te fazer uma... Bem fresquinha Olha que amor Isso aqui com tenizinho Lindo Fica uma graça Agora olha o chave dessa roupa aqui Essa aqui é uma calça em linho Linda Que linda Que linda Muito linda E essa camisa aqui não pode ser mais bonitinha Olha ali E essa aqui dá pra usar por dentro Por fora Amarradinha, não é? Porque é um amor E olha a manga aqui Um charme essa blusa no corpo E é uma blusa Como é tecido plano Também não marca nada Pode ter barriguinha que tiver Claro Vai ficar bem bacana Agora a gente vai pras cores Bem da moda Bem vibrantes Bem vibrante Essa calça é da mesma estampa daquele vestido que a gente mostrou no início E olha que lindo esse amarelão aqui Tá lindo Lindo, né? Olha como fica bacana Muito Isso aqui tá a cara do verão Olha essa costa listradinha que eu tô enxergando Ai, eu tô gostando É uma capra Olha que amor Eu não sei, ó, gente, se vocês enxergam Mas ela é bem, ó Um listradinho bem fininho É, e num tom de azul bem hortense Não, e que tecido bom Encorpadinho, né? E tudo tem um pouquinho de elastano, sabe? Muito linda A pessoa fica bem confortável Tá linda essa calça Olha que graça Adorei Esse tom de azul eu acho um charme Eu também acho lindo Acho que deixa todo mundo colorido Aqui a gente pegou aqui também Eu tô mostrando as opções de cores Claro Nesse modelo em blusa, tá? E que tá um show E olha que lindo Misturamos com essa pantacur listrada Risca de giz Tá linda Essa vermelha Tu viu que tom lindo do vermelho É quase um cereja É, muito bonito E essa aqui que eu adoro roxo Não sei, tem gente que tem uma bronca Mas eu gosto Eu não sei se ele é um roxo Se ele é um hortense É, não sei, bem Aqui pegamos uma calça branca Que é linda Destróide, ó, gente É, e ela não chega a parecer a perna Ela fica isso aqui Sim, é só o... Só pra fazer o efeito E olha que cor Eu amo essa cor Também Eu acho que essa cor acende a gente Eu também acho Acho que se tu tá meio acabadinha Já fica ótima Já fica cheia de vida Não é? Então isso por hoje Depois pra semana que vem Tem mais novidades Tem muito mais E a gente quer você aqui Na Uber Que fica na 24 de outubro Do lado da igreja Nossa Senhora Auxiliadora Agora o que vem é por nós?